As vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei pra ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já fatorei mais de um milhão de reais com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo pra internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. Mas Elisa, então, a gente tava conversando aqui nos bastidores e eu tinha essa dúvida, imagino que muita gente tem, se você vai parar de gravar por causa da política. É, na verdade, eu falei que até o dia 31 de dezembro eu tô rápida. Porque, vamos dizer, dia 2 de outubro, 8 horas da noite, eu recebo a informação, ganhou ou não ganhou, nossa, eu vou ficar assim, ai, gente, eu não quero ver jornal, eu vou ficar já morrendo do coração. Eu vou até filmar, gente, vamos fazer uma live? Eu vou ficar na live assim. Aí, depois que eu não tiver o resultado, eu vou ter uma reação. Aí, eu acho que eu vou ficar assim. Então, é como eu falo, assim, o que eu gosto de fazer é filme pornô. Amo. Por que eu iria parar? Por causa do decoro parlamentar. Não é permitido você fazer os dois mundos política com pornografia. Não tem como. Você, como político, você pode ter a sua vida sexual normal? Com certeza. Você não virou um padre. Nem os padres agora, eu já fui até liberado o casamento pros padres. Então, assim... Foi? É. Foi. Padre da igreja católica? Ah, então. Eu soube, mas eu não investiguei. Ah, é. Eu acho que da igreja católica ainda não, hein? Eu vou ir pesquisar. Pesquisa aí, Christian, pra nós. Alguém me contou. Eu não pesquisei. Foi um padre que te contou isso, né? Tava querendo te passar, ó, aqui, ó. Conversa. Vou pesquisar também. Ou ele. Mas, assim, imagina, você tem que passar uma seriedade, uma forma das pessoas te verem diferentes. Como que você vai ser da política e da pornografia? Então, você vai falar ali, fazendo discurso e você já sendo política ou política e de repente você tá ali com dez caras e filmado. Aí a pessoa, é, eu tô entendendo, mas não tô. Porque vai fazer as pessoas, assim, se perderem. Então, eu tô explicando isso pros fãs nas ruas. Porque eles ficam assim, não, não nos abandonem, não nos abandonem. Eles, eu falo, gente, não é abandonar. Eu deixei a minha sementinha. Existem atrizes que deixaram a sementinha e pararam. É, Mônica Matos, uma delas, assim, que é o IVN. Então, assim, até hoje ela é querida e comentada por muitos admiradores. E em nenhum momento as pessoas falaram, cara, ela não podia casar. Ela tem os filhos e seguir a vida dela. Não, ela tem a vida normal. Você tem uma produção de alguma coisa que você trabalhe. Você casa ou você viaja e vai pra um outro lugar e você para. Muitas pessoas falam de outras meninas. Mayara Lima, não, tem a Mayara Chelsea e a Mayara Rodrigues. A Mayara Rodrigues. Muitas pessoas comentavam que ela também é do Rio. Pra onde ela foi? Ah, Estados Unidos e parou. Ai, que pena. Não é. Não é uma pena. É uma... Desculpa. É uma vida pós. E sendo política ou sendo porque você casou com uma pessoa ou sendo porque você foi pra um outro país... Uma hora a gente vai parar, né, gente? Não dá pra ficar até... E essa sementinha... Quer dizer, dá, dá, mas... Não conheço ainda. Será que alguém consegue ficar até os 100 anos? É, as americanas, né, as americanas, elas têm aquela admiração eterna, assim, e fazem os conteúdos. Produtoras, às vezes, elas param, mas têm os conteúdos e são admiradas. Porém, no meu caso, é... Eu deixei, assim, um lado Elisa Sanches pornografia e o Elisa Sanches diferente, um Elisa Sanches mais voltada pro povo. Mas o povo que não tá ali tocando punheta, tá tocando serica. E, sim, as pessoas têm necessidade de gozar? Tem. Mas elas têm outras necessidades também que elas não podem camuflar só com o sexo, ou com o futebol, ou com o samba, que é uma coisa característica do nosso Brasil em si. É uma cultura. Então, tem que ter melhoria também em outros setores. A gente não vai tampar o sol com a peneira com carnaval e futebol. A gente vai melhorar e vai fazer com que as pessoas tenham seus divertimentos, sua vida sexual e tudo da melhor forma, como os países de primeiro mundo. Então, por que eu não posso fazer isso pelas pessoas, já que eu fiz uma parte que foi a parte física ou outras partes que as pessoas gostam? Eu quero fazer dessa forma também. Então, é um lado melhor. É um lado que a pessoa vai continuar me admirando, a pessoa vai continuar me acompanhando, porque o meu telefone vai ser o mesmo, o meu WhatsApp vai ser o mesmo. Eu não vou mudar, as pessoas já têm o meu WhatsApp. As minhas redes talvez sejam as mesmas, mas eu vou continuar falando. De repente, eu vou ter até mais tempo de ler ou curtir foto, porque eu não tenho tempo de olhar as minhas redes, curtir e falar e fazer comentários. Até porque são muitas pessoas que eu sigo. E como eu estou para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, não tem como. Não tem como. Então, eu vou ter mais tempo, talvez, para poder ficar mais perto ainda das pessoas, porque eu vou resolver a situação do Estado, então eu vou estar próxima. É uma coisa diferencial, porque é uma ajuda maior e que as pessoas camuflam, mas elas vão, depois, elas vão ter suas melhorias e elas vão admirar ainda mais. Salvadorada Pátria. Não, também não. Mas até quando que você vai gravar, então? Ah, e na verdade, essa coisa da política, essa área da política, é 15 anos de janeiro, que me parece. Quando você toma o cargo ali, você ocupa o seu cargo. Então, até o final do ano, você pretende ir? É, porque eu quero fazer uma despedida com o avô, eu quero fazer tudo o que eu gosto. Eu não descarto nada do que eu faço. É uma correria, é uma batalha, é para lá, para cá, para lá, para cá, sem descanso. Mas eu gosto, fazer show eu gosto. Eu não gosto de ficar usando drogas ou bebendo, nada contra as pessoas que fazem isso. Mas eu gosto de estar ali, as pessoas me olhando, conversando, tirando foto. Eu amo tirar foto. Filmo, então, eu estou completa. Eu entro na cena como se fosse assim, nossa, como se eu nem tivesse feito. E, então, essa parte não é uma parte desgastante. É, porque às vezes você perde um pouco de sono em boates. Mas, depois, você sente uma coisa assim, poxa, passou até rápido. As pessoas foram tão maravilhosas naquele estado. E eu curti tanto aquela pessoa que foi tão educadinha comigo. Então, essa coisa, por mais que seja corrido para mim, é uma coisa que eu quero aproveitar até o final. Aí, depois, eu vou conversar com as mesmas pessoas. Eu vou continuar falando outras coisas, melhores até, mas não deixando de sair das pessoas. Ah, então, olha, Elisa, então a gente vai ter que gravar a nossa cena antes de você parar com tudo. Porque a gente não tem uma cena só nós duas que seja para nós, para as nossas plataformas aí, por assinatura. Só tem para brasileirinhas, né? É, a gente não tem para o nosso canal, mas é... Vai rolar? É especial para mim. A gente vai combinar depois, então. É que eu não vou falar sobre ela, porque é verdade. Bonitinho. Boa noite.